Salve, salve pessoal que é fã deste excelente videogame PlayStation 2. Bom, meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo vou mostrar como saber se o chip Matrix de desbloqueio do seu PS2 é original ou não. É muito fácil pessoal, quando vocês ligarem seu PS2 e aparecer a logo do Matrix, aperte os botões Triângulo mais Bola. Logo em seguida vai abrir esta tela, que é o menu de configurações do chip Matrix. No caso, para você saber se seu chip é original ou não, é muito simples, é só saber se está salvando as alterações. Aqui na primeira opção vai estar em Color. Vou estar alterando para NTSC, que é compatível com vários tipos de televisores, sendo antiga ou nova, vai funcionar a cor. Para salvar as configurações, vocês vão apertar o botão Start. Como você está vendo, está pedindo para Resetar. Então pessoal, vou estar resetando e acessando o menu do chip Matrix novamente, pressionando Triângulo mais Bola. Como vocês podem ver, salvou a configuração de vídeo que estava em Color e agora está em NTSC. Então pessoal, se vocês fazerem este procedimento e não salvar as configurações, é porque seu chip Matrix é falso. E se salvar, é original. Bom pessoal, é isso aí. Se gostou, deixe seu like, comenta, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto